Já com Viola Viola 7-4 Pitinho do Gol Fixa Ficou loucona de ousadia Tá com amnésia né filha Se eu te contar o que tu fez ontem Tu vai querer mudar de nome Ficou loucona de ousadia Eu te avisei né novinha Ha ha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Trepa, trepa, trepadinha Subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha Surprindo e descendo de ossadinha Tripa, trepa, trepadinha Ficou loucona de ousadia, tá com amnésia né filha Se eu te contar o que tu fez ontem, tu vai querer mudar de nome Ficou loucona de ousadia, eu te avisei né novinha Trepa, trepa, trepadinha, subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha, subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha, subindo e descendo de ousadia Trepa, trepa, trepadinha, trepa, trepa, trepadinha O dono do seu prazer Viola sete quatro Jaca Cedes, Conquista Cedes, Pagodeiro, Baredão André Cedes de Bicuara, Gustas Serrote, Alisson Cedes Cleiton Celta, Treme Tudo, Alcôndio A bunda dela é diferente Quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente Nunca vi bunda marcando o horário A bunda dela é diferente, quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente, nunca vi bunda marcando o horário Senta pros maloca, marcando o horário Marcando o horário, marcando o horário, marcando o horário Chegou o viola! Senta pros maloca, senta pros maloca, senta pros maloca Marcando o horário, marcando o horário Marcando o horário, marcando o horário Senta pros maloca, marcando o horário Marcando o horário, marcando o horário Isso não é gostoso, vem, vem marcando, vem marcando, vem marcando, vem marcando o horário Marcando o horário, marcando o horário E o Chan Cedês, o moral de Uibaí, estourado Marcando horário Rian Cedês, o moral de Jacobina Bruno Cedês de Jacobina DJ Bruno Mixer A bunda dela é diferente Quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente Nunca vi bunda marcando o horário A bunda dela é diferente Quando ela mexe me deixa bolado A bunda dela é diferente Nunca vi bunda marcando o horário Senta pros maloca marcando o horário Marcando horário Marcando horário Marcando horário Se... Senta com o maloca Marcando horário Marcando horário Marcando horário Senta com o maloca Marcando horário Marcando horário Esse blog gostoso vem Marcando o horário Senta uma louca Marcando horário Marcando horário Viola sete quatro Lojinha Divulgações Luan Percusa Importa sete sete A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul selvagem Coisa de mame A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul selvagem Coisa de mame É só Poc, Poc, Poc Empurre, empurre, joga dentro É só Poc, Poc, Poc Empurre, empurre, joga dentro É só Poc, Poc, Poc Empurre, empurre, joga dentro É só Poc É só Poc, Poc, Poc E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul, selvagem, coisa de mamê A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul, selvagem, coisa de mamê É só poque, 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 empurra, empurra e joga dentro É só poque, 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 empurra e joga dentro É só poque, 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 empurra É só poque, 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 empurra e joga dentro É só poque, 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 empurra dentro É só poque, 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 empurre, empurre e larga dentro Chegou o viola! É só poque, 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 empurre e larga dentro Viola sete e quatro E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado A jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e bronzela A jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e bronzela Ai Alibaba, levanta a cobra pro quicar Umas quarenta novinha, tudo doida pra sentar Ai Alibaba, levanta a cobra pro quicar Umas quarenta novinha, tudo doida pra sentar Quem sentar? Senta, senta, vem pode relaxar Senta, senta, senta já pode relaxar Senta, senta, senta já pode relaxar Senta aqui, 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 senta aqui Fantasar, pós-de-relação Import 77 Viola 74 A Jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e danzela A Jade tá louca, ninguém segura ela Chapada de lança, dá o papa e danzela Ai Alibaba, levanta a cobra pra eu quicar Umas quarenta novinha, tudo doida pra sentar Ai Alibaba, levanta a cobra pra eu quicar Umas quarenta novinha, tudo doida pra sentar Senta, 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 senta Vem, pode relaxar Senta, senta, senta já, pode relaxar Senta, senta, senta já, pode relaxar Senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta Já pode relaxar Clays e Cedeiras Alisson divulgações Paredão, Posto, Paraíso Viola 7-4 Elas gritam no baile, chegou o vilão Um copo de uísque, dar de ler na mão Ninguém fica louca, chamando a atenção O nome é Viola, ele é o patrão Bota no chão, bota no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão E bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota no chão, bota no chão Vem fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão Bota no chão, bota no chão Vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão, vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Bota no chão, bota no chão, vou fazendo quadradinho no colinho do vilão E bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota no chão Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão Fazendo quadradinho no colinho do vilão No chão, no chão, no chão Boto no chão, boto no chão, vou fazendo quadradinho no colinho do vilão Joias preto, iluminando olhares, Fabito índio, VIP história e VCA Viola sete quatro Ela me pede, sabe que eu dou cancadinha gostosa na hora do amor Me pede de costa, de quatro de frente, gosto quando mama e depois me do pente Pente, 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 depois me do pente 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 Pente, 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 pente Pente, 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 te pego de quatro Ele me pede, sabe que eu dou sentadinha gostosa na hora do amor Me pede de costa, de quadro, de frente Mostro quando mame e depois me do pente Pente, pente, pente Depois me do pente, pente, pente Depois me do pente, pente, pente Depois me do pente Pente, pente! Pente, pente! Peque de cosmetos, peque, 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 peque Peque de cosmetos, peque, peque Peque de cosmetos, peque Peque de cosmetos, peque Peque de cosmetos, peque, peque Peque de cosmetos, 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 peque, peque